Olá amigos e amigas, meus sinceros cumprimentos. Neste vídeo eu quero me dirigir a você que é simples eleitor ou eleitora, mas também a você que é candidato ou candidata. Depois que perdi um canal com quase 10 mil inscritos por fazer críticas, tinha até pensado em ficar calado, mas são tantos absurdos que não resisti e resolvi abrir a boca. Tinha falado que não ia me posicionar nestas eleições e não vou fazer campanha municipal, mas quero aqui deixar meu posicionamento de um modo geral. Se você tem interesse de ver qual é a minha posição, continue assistindo a este vídeo após a vinheta. Ah, espere um pouco. Antes de começarmos este vídeo, eu quero pedir que você dê um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos novos vídeos, ok? As máscaras estão caindo uma após a outra. Os fake news que tiveram o seu auge nos últimos três anos começam a dar espaço para a verdade. Os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos juízes, os falsos promotores e até as falsas flor de lis estão caindo como em um efeito dominó. Você observou que quando o Queiroz apareceu e ele sumiu, ele resolveu usar aquela estratégia da feicada. Mas é claro que agora, sob todo o aparato de segurança da presidência, não dava para simular uma facada. Então a saída foi, ironicamente, recorrer a algo que ele tanto negou, Covid-19. Houve uma comprovação, mais uma vez, de que o brasileiro tem memória curta. Porque os institutos de pesquisas mostraram imediatamente a melhora da imagem do presidente diante das últimas pesquisas. Simplesmente porque ele se afastou um pouco das mídias, fechou um pouco a boca com essa história de que estava com a Covid-19. Com isso, fica comprovado que a nova doença e a operação que está sendo projetada para ele é mais uma estratégia exigida pelos aliados. Enquanto o presidente ficar de boca fechada, porque aquela boca dele parece um esgoto, né? Parece uma privada. E distante das câmeras, se sai melhor nas pesquisas. E, consequentemente, não atrapalhará a eleição dos seus candidatos a prefeitos e vereadores. Aí você pode até pensar, mas o presidente não tem partido? Como é que ele tem candidatos? Aí eu digo que você está enganado. Pois, em síntese, só há dois partidos e o presidente tem o seu partido. Ele não tem sigla, mas tem partido. Os dois partidos existentes no Brasil são governo e oposição. Isso mesmo, governo e oposição. Sempre existiam esses dois partidos. É claro que na Constituição nós temos o pluripartidarismo. Isso serve apenas como sigla na época da eleição. E como um objeto de briga pelo poder. Mas os partidos verdadeiramente falando, sinteticamente falando, só são dois. Partido do governo e partido da oposição. E os partidos que compõem o partido do governo são as seguintes siglas. Que apesar de ter rompido com o governo, não se coloca como oposição. Assim, se você quer votar contra o governo Bolsonaro, terá que escolher seu candidato entre os seguintes partidos que são realmente oposição. PT, PCdoB, PSOL, PDT, Rede e PSB. E se você, que diz que é contra o governo, está candidato em outro partido que não seja um destes que eu citei como oposição. Você está mentindo. Você está mentindo para ganhar o voto de quem não gosta de Bolsonaro. Ou até mentindo para si mesmo. Isso me faz lembrar do tempo da ditadura militar, quando só havia Arena e MDB. O governo militar desgastado, para ganhar o voto da oposição, fazia um líder se aproximar dos filiados do MDB, para que esses o apoiasse, fingia uma briga com o governo, se colocava como oposição, mesmo filiado na Arena. Com isso, criava uma candidatura de Arena 2. E às vezes, como vice do MDB, juntava os candidatos a vereador do MDB e outros da Arena, numa mesma legenda, assim impedia o avanço da oposição. Com essa estratégia, a Arena 2 ganhava, em seguida se aliava com os que tinham perdido a eleição, que eram do mesmo partido, e os MDBistas continuavam na oposição, que permanecia cada vez mais frágil, já que os mais votados do MDB, como aconteceu com o meu pai, inclusive, dividia seus votos com os arenistas disfarçados de oposição. Assim, estão agora os que se candidatam em partidos aliados do governo e se dizem contra Bolsonaro. Se dizem contra para ganhar os votos daqueles que não querem votar a favor de Bolsonaro. Assim, você que não quer votar para prefeito e vereador em Bolsonaro, escolha entre os seguintes partidos. PT, PCdoB, PSOL, PDT, Rede, PSB. Se você escolher um candidato que seja de outro partido, que se não um desses, você está apoiando Bolsonaro. E você, que é candidato em uma sigla diferente dessa, e diz que é contra Bolsonaro, seja honesto ou seja honesta. E assuma, assuma que você é bolsonarista ou que faz qualquer coisa pelo poder. Era isso que tinha para o momento. Meu muito obrigado a você que assistiu a todo esse vídeo. E não vamos nos calar, porque nós temos que expressar a nossa opinião política, principalmente quando você não está envolvido em campanha de A ou B. aí sim você analisa melhor e sabe falar a situação que se encontra cada pessoa envolvida nesse processo eleitoral atual. Meu muito obrigado, tchau e até o próximo. Ok galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal e tocar o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo. Tchau, obrigado e até o próximo.